Enquanto, Caixa Tem, um banco inteiro no seu celular. Só existe uma coisa melhor que Black Friday. Gini's Friday. Toda loja com até 70% de desconto. Gini's Friday. Preço e qualidade pra você trocar de óculos. Inédito, incrível, imperdível. Pela primeira vez na Telecela. Ache três imagens iguais do Ganjá e leve o prêmio. Já imaginou faturar uma casa na hora? Corra e compra a sua. Ainda bem que Fledoide acelera o desaparecimento dos hematomas. Alivia a dor, o inchaço, a inflamação nas veias. E não deixa aquele roxo feio na pele. Roxo na pele é Fledoide. Passou Fledoide, roxo passou. Maricruz. Luta para curar as feridas de um amor que só trouxe dor e ressentimento. De segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Coração indomável. Começou o Pula Pula Black Friday Havan. Cliente com cartão Havan compra hoje e paga só ano que vem. Toda loja em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Nesse fim de semana, panela de pressão clock 4,5 litros de R$ 139,90 por 10 vezes de R$ 7,99. Mais segurança pra cozinhar por só 10 de R$ 7,99. Taça de vinho ou champanhe cristal boelha de R$ 24,90 por apenas R$ 14,99 cada. Isso mesmo, R$ 14,99. Aproveite. E a Black Friday campeã é na vó. Sem Veja, você fica com essa cara. De limpeza difícil, mas existe um jeito mais fácil. Com Veja Banheiro, você fica com a cara da limpeza. Ele branqueia e desinfeta sem agressão do cloro. Veja Banheiro, também na versão lavanda. Vem comigo pra conta que rende. Se liberte da conta corrente. Mude para o PagBank. A conta rendeira que rende pra gente. A conta rendeira que pra gente. Rende, rende. Não tem que entender finanças. Não tem taxa nem cobrança. Seu dinheiro rende, rende, rende. Mais que a poupança. Mude pra conta que rende mais que a poupança. Sem fazer nada. Baixe já o PagBank e abra grátis sua conta rendeira. PagBank, o banco completo. Pra mudar o fundo de tela de verdade. Embarque no agora com a ClickBank. Oh, praia. Olha que fácil. Em poucos segundos dá pra garantir online sua passagem no maior sossego. Só com a ClickBank você viaja com as melhores empresas pra qualquer destino, com conforto, segurança e preços incríveis. Então ouve o babuzão, a hora é agora. Vem comigo. ClickBank, acessa e vai. O Ingrid, que história é essa da sua irmã pegar seus shots e manchar com óleo? Poxa, eu tentei de tudo pra tirar. Só piorou. Tentou vênish? E funciona até pra óleo? Claro. É vênish. Só uma medida tem quatro benefícios. Sua forma multi-power tira manchas, delimina odores, mata germes e bactérias e evita a transferência de cor. E aí? Nossa, quer atacar não? Use vênish. Micose, pros esportistas é pé de atleta, pros doutores é dermatofitose. Mas pode ser unha fraca, pano branco e até ziguezira. Cada um chama de um jeito, mas a solução é sempre Clotrimix. Clotrimix Creme trata a micose e a frieira, aliviando a coceira e a irritação. Clotrimix Unhas, o único com Clotrimazol, fortalece e restabelece a unha danificada. De micose a ziguezira, chame Clotrimix. Programa do Ratinho. Oferecimento. Caixa Tem. Um banco inteiro no seu celular. Você está assistindo o Programa do Ratinho. Oferecimento. Casas da Água. Há mais de 50 anos. A sua loja. Não trocou de carro ainda? Black November, socarrão.com e apoio safra financeira. Um mês inteiro de ofertas pra você. A menor taxa do ano. E a primeira parcela só pra abril do ano que vem. A chance é agora. Pegue seu celular e acesse socarrão.com. Bolas, luzes, brilhos, cores e muito mais para fazermos um lindo Natal. A milho impende tudo para o Natal de sua casa. Árvore natalina, 1 metro por R$ 29,90. Jogo de piscas, 50 lâmpadas, apenas R$ 13,90. Conjunto de bolas, 8 peças, apenas R$ 12,90. Aproveite também armário.